Especialmente para os meus corações apaixonados Aos compositores do meu Brasil Alô, Júlio Ribeiro Você fez um brinquedo de amor E a galera Eu vou te falar com você Eu vou te falar com você E agora você vem falar Chorando me diz que o amor Nunca teve fim Bel Oliver Sei, isso podia acontecer Mas, é muito tarde pra rever Eu, não consegui curar meu coração Talvez me sorei com você Rolando pelo chão Espero amor Eu também tô cantando a chá Eu, não consegui curar meu coração 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 Ora não me diz que o amor nunca teve fim Escrevi uma folha de papel